E aí galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão Bem, hoje não é um dia muito feliz, velho Por quê? Por quê? Por quê? Porque hoje eu vou jogar minha caminhonete fora Se você não me acompanha no Instagram, que é rodrigo.veronese Você tá por fora, então corre lá, segue lá no Instagram Pra você não ficar de fora dessa Vou até o local onde está minha caminhonete, lá que eu deixei lá no mecânico Vou pegar ela, vou levar no ferro velho Vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer isso Quanto que eu vou ganhar pra me jogar fora esse carro aqui E eu vou explicar pra vocês porque que eu vou jogar fora Por que que me serviu Então se liga, clica o dedo no like, se inscreve no canal Vamos com a gente, tamo junto Voltamos pra minha casa, você já vai entender Quando eu estava indo buscar o carro, o meu mecânico já tinha trazido ele Então a gente não se encontrou muito não Mas o carro tá aqui, agora eu vou mostrar ele pra vocês Tá aí o carro, rapaziada Esse carro aqui, olha só Uma F-150 Triton VA, tá vendo? Olha só Carrinho, belezinha Você vê que não tem nada nele A roda de alumínio O pneu, a única coisa que tem pra fazer nesse carro É pneu, os dois lá à frente Porque o de trás está bom, olha só Como vocês podem ver Esse é o carro que eu vou jogar fora Agora o Rodrigão vai jogar fora, me serviu muito, muito, muito bem Olha aí, olha pessoal Como que ela tá bonita Só tem esse arranhadinho aqui de nada Olha aqui pessoal A frente também, pra vocês verem Não tem amassado, nada Só tá a banguela, aquela ali Uma proteçãozinha que você pode comprar Que é baratinho, você não passa de 30 a 40 dólares Olha só como ela tá bonita Por que que eu vou jogar fora? Por causa disso aqui pessoal, olha só Já vou explicar, já vou explicar um pouquinho pra vocês Agora deixa eu passar um pano nela Mais assim pra vocês Verem, olha o que é de lacão O que é de lacera loca ali Aqui que é onde que eu moro Aqui rapaziada, olha só Tá vendo como que ela é bonitinha? Ó Quer ver por dentro? Vamos ver por dentro, ó Tá uma zoeira só mano Mas é por dentro, não tem estofado Tá bom pra caramba Airbag duplo Completinha Até CDzinho tem Tem tudo cara Olha só pra vocês verem Completíssimo, o motor então Olha só pra vocês verem mano Bateu, pegou velho E não fuma nada Olha o somzão da bicha, ó Passa moleque Essa aqui me livrou a cara Tem um consolezinho aqui assim Tá tudo suja mano Consolezinho onde que a gente consegue Guardar moedas assim, original Muito legal Tem um vidrinho aqui Onde que vocês me viram fazendo vários vídeos Olha só Olha que legal cara Bem antiguinha, 1998 Olha, completinha Tá vendo? Motorzão, não fuma nada Deixa eu desligar o carro aqui né velho Tá no gasolina na reserva Pessoal, vou explicar um pouquinho pra vocês Aqui a gente não se apega nessas coisas, sabe? Eu não vou doar Imagina se eu fosse doar pra cada inscrito que quer velho Não tem como cara E nem vou enviar pro Brasil, nada E eu prefiro vender ele no ferro velho Que vai me dar uns 200 dólares 150 dólares por causa da roda de alumínio Mais nada Do que doar Porque se eu doar Um vai ficar chateado Outro vai ficar mais chateado ainda Então eu prefiro não ter briga E desfazer do carro assim Ele me serviu por um ano Paguei 650 dólares nele No Help Hands of America Cara, ele não me deu prejuízo nenhum Porque eu sabia que o motor tava bom Agora chegou numa hora Que eu tenho que trocar pneu Tenho que trocar, fazer o freio Mas pra quem sabe fazer Quem tem tempo Cara, o cara não vai gastar mais que 250 dólares Nesse carro Pra ele deixar ali Belezinha pra passar na inspeção Inspeção, pessoal Todos os carros aqui É obrigatório ter inspeção Assim como você faz o licenciamento aí no Brasil Você tem que passar na inspeção Fazer aquele negócio chato lá Aqui também tem Dá um jeitinho brasileiro Que você consegue pagar Pros caras passarem Eu não vou compartilhar com isso Eu não vou pagar pros caras Passarem esse carro aqui Eu também não posso ficar na garagem Guardando 3, 4 carros Onde que eu vou colocar tudo isso de carro? Aqui nos Estados Unidos Se a gente for parar Pra pegar tudo que as pessoas doam A gente não vai guardar E acumular muita tranqueira O que dá pra você doar de verdade Você vai e faz uma caridade Tudo bem Mas ficar catando lixo Lixo, 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 lixo Mano Aqui é Estados Unidos, cara Aqui não é Brasil Que a gente Meu, se o cara doar um golzinho Pra mim lá no Brasil Mano, eu já tava voando o pescoço do cara Pra dar briga pro cara me doar Aqui não, cara Aqui, pra você ver Tá funcionando normal O cara vai gastar 250 dólares pra arrumar Mas eu não quero, sabe? Acho que E não é só eu, pessoal Não é porque eu estou podendo Não é, vocês sabem que eu sou pé no chão demais É que realmente, cara É costume dos americanos aqui Às vezes doarem um carro Pra bater no posto de renda Ou doar pra alguém Porque eles não se apegam em carro O carro aqui é lixo Qualquer vagabundo aqui Consegue ter um Dodge Consegue ter um Porsche Consegue ter um Camaro Meu, quando vocês vierem pra cá Vocês vão ver que não é Aquilo negócio que a gente tem no Brasil Que a gente dá valor mesmo Na veieira mesmo No Fusquinha, tá ligado? A gente dá valor Aqui a gente é desse jeito Não gostou? Joga fora, compra outro Porque você trabalha que nem um burro Mas você tem retorno de tudo isso IPVA aqui é uma mixaria É um imposto Mano É outro mundo, tá ligado? Cara, eu vou jogar essa criança aqui fora Belezinha Tudo funcionando Maravilha Eu vou jogar fora no lixo Vou levar ele no junk agora Eu vou mostrar pra vocês Quanto que eles vão me pagar Nesse carro aqui Eu acho que é um chuto Que é uns 200 dólares O carro durou um ano comigo Sem precisar gastar um centavo Nesse carro A única coisa que eu coloquei É óleo e água Mais nada Isso que nem baixa óleo E nem água nesse carro Que é muito bom Não entrei em dívida com o banco Seguro Eu peguei o seguro mais barato Que tem Pagava 55 dólares Aí se eu fosse renovar Eu ia pagar 50 Então ia baixar 50 dólares Carro financiado Você tem que pagar o seguro completo Que não Eu não falo nada Não falo nada Porque senão Começa a picuminha já Agora vamos vender o carro Vamos ver quantos caras Vai pagar né mano É nice Deixa o like Se inscreve no canal Pra gente chegar A 1 milhão de inscritos Daqui 5 anos E é nice Pessoal Tá chovendo bastante Mas aqui que eu Tô deixando o carro Igual vou mostrar pra vocês Você já viu um carro Jogado fora Uma caminhonete Jogado fora No tempo É ali no fundo Não vou poder filmar Porque tá chovendo demais Então não tem como Eu filmar pra vocês A venda direitinho Como que eles fazem Infelizmente vai ficar Pra próxima vez Com certeza Vou comprar muitos carros velhos Que eu vou precisar Fazer isso aqui Olha aí pra vocês verem É bem nesse lugar aqui O endereço vai estar Na descrição Pra vocês que querem jogar E pagaram 300 dólares Tipo essa tensão aqui Não pode filmar dirigindo Acho que tá bom demais Acho que tá bom demais Trezentão Não tive prejuízo não Porque eu comprei o carro Por 650 Mano Perdi 350 dólares Só no carro Perdi não Ganhei Porque eu andei O ano inteiro com ele Surrei Não entrei em dívidas Em banco Nada Eu pareci com uma roupa Depois pareci com outra Ficou meio confuso Pra alguns É porque Porque não bateu nada Os horários certos Deu tudo errado Mas no final Deu tudo certo Aquele negócio brasileiro Da gente Puxa Ia ajudar tanta gente Mas meu É outra realidade Você mora em outro país Esquece o Brasil E vamos trabalhar Aqui neste país Enquanto eu estiver aqui É assim que vai ser Desapegando das coisas No começo Eu me apegava muito Nas coisas Tipo todo mundo Que as pessoas Iam doando as paradas E eu ia catando Daqui a pouco Não tinha onde colocar Mais coisas É porque a gente Não tá acostumado Com tanta coisa boa E as pessoas doando Assim pra você Tipo meu Sua cabeça vai a mil Saca Eu trabalhei nisso De desapegar das coisas E tá dando certo Agora Doei muita coisa Que eu ganhei Doada Eu doei Pra ajudar as outras pessoas Que precisam mais do que eu Pra quem tá chegando Então é isso pessoal É isso gente É isso Pessoal Se gostou por favor Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Compartilhe com os teus amigos Principalmente a galera Que gosta de carro E acha que as pessoas Estão bombando De grana Por isso que eles compram carro Carro é barato Porque um pode ter Você pode ter o seu também Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Daqui a 5 anos Um milhão E é nóis Mano Amo vocês I never thought I'd die alone I laugh the loudest Who'd have known I trace the cord back to the E aí E aí